O que que é? Moisés Ô Brenda, tá louca? Vai Marcela! Vai, vai, vai Carlos Brani! Gol! Reduz! Banda! O que? Aplausos 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 Opa! Boa, faz um dois! Mila! Opa! Bom dois! Muito bom esse um dois! Tá, caiu bom ainda. Nossa! Tá feito tudo certo. Reverteu a bola em cima dela, Acabou a instrução. A gente foi tocar, foi só uma morsa. Que bumbunha. Só que o Kevin não devolveu pra ela. Caraca, ela chucou. Ele não conseguiu fazer essa merda. Sem falta! Sem falta! Boa! Sem falta! Sem falta! Sem falta, Kevin! Sem falta! E aí, moren? Vai sair, nada? Deixa eu nadar! Deixa eu nadar! Sem falta, Letícia! Sem falta, Letícia! Sem falta, Letícia! Tá longe! Boa! 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 Quem vai marcar? Quem vai parar na frente? Quem vai voar? Sarinho! Pulou na frente! Encarna! Encarna! Calma! Vai pra ponta, Julinha! Boa! Não, Kemli! Tá flutuando! Boa! Calma! Vai! Nada! Olha o tempo! Olha o tempo! Olha o tempo! Oh! Depois de dez segundos, troca os trinta! Vai! Sem falta, Mila! Sem falta! Sem falta! Sem falta! Puta que pariu! Ele tá do lado! Sem falta, Kemli! Sem falta! Sem falta! Deixa ela! Sem falta! Susflui! Sem falta! Sem falta! Sui! Nossa! Deixa ela! Sem falta, Mila! Sem falta, Mila! Sem falta! Sem falta, Mila! Sem falta, Mila! Boa, Alê! Boa, Alê! Vai, vai! Nada com ela! Opa! Opa! Calma, bora, Braham! Calma, bora, Braham! Vai, Marcelo! Carrega a bola pra pé! Vai, Marcelo! Carrega a bola pra pé! Vai, Mi! Sem falta ali! Sem falta! Opa! Vai, Flamengo! Boa, Natália! Boa, Natália! Boa, Flamengo! Boa, Flamengo! Boa, Flamengo! Boa, Flamengo! Pesão de novo ali no número 6! Do PN Boa, Flamengo! Boa, Flamengo! Boa, Flamengo! Boa, Flamengo! Meu Deus do céu! Jesus! Que é, menino? Tudo a mais... Não consegue armar, velho! Do PN parabéns! Que é, senhinha? O... Sem falta, amigo! Sem falta, amigo! Deixa ela, sem falta! Sem falta! Sem falta! Sem falta, sem falta! Sem falta aqui, amigo Arrubou Boa, goleira Bota mais Calma, Kêmen Boa, Kêmen Calma, calma Que isso? Olha a 11 Olha a 11 Vai, Bacaná Descursão da jogadora Na BBA Definitivo Vai dar sofrimento Vai, 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 vai Vai dar um sofrimento Só nem sangue Só sou normal de jogo Só nem sangue Tá bem ainda, tá vivo Respirando Prende o batim Vem, vem Vai, Lê Boa, Lê Boa, Letícia Gol da jogadora Número 9 Da BBA Sem falta, sem falta Sem falta, sem falta, ali Opa, olha essa mão aí Sem falta, sem falta Opa Vai, Michele Sai, 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 sai Vai, Lê Vai, Lê Vai, Lê Vai, Lê Vai, Lê Acerta o gol! Caramba! Volta, Brenda! Boa, Julinha! Sem falta, Julinha! Sem falta nela, Julinha! Sem falta! Sem falta, Letícia! Deixa ela! Deixa ela! Sem falta! Boa, sai, sai, sai! Vai, Kimberly! Ah, essa aí não é expulsão! Desencai! Vamos lá! Não, vamos lá! Calma a bola aqui, menino! Puta merda! Calma a bola! Volta! 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 Manda a Letícia marcar esse menino no centro e pega o pessoal, né? Vai embora, Vitória! Vai embora! Vai, Vitória! Vai lá, vai! Letícia! Olha o Sarinho! Olha o Sarinho! 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 Pessoal! Vem cá! Pressão! Rudolfão! Vem cá! Vem cá! Cor Sa oh! Cor Sa oh! Cor mapanhe! Cor maelis! Cor ma ilha!